Fala, futuro sargento, tudo bem com você? Então, ó, como prometido, eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre a solicitação de isenção no concurso da ESA, tá? Eu fiz um vídeo explicando aqui, o último vídeo aqui do canal, explicando pra você como que você faz pra se inscrever no concurso da ESA. Então, se você não sabe entrar ainda aqui, ó, na sua página do candidato, não sabe fazer a sua inscrição, você olha esse vídeo, tá bom, que eu não vou explicar nesse aqui agora, tá bom? A solicitação de isenção do concurso da ESA, cara, e aqui eu queria, né, porra, quem sabe dá um puxãozinho de orelha aí na comissão do concurso da ESA, porque ela é um processo bem mais chato e bem mais arcaico do que, por exemplo, do concurso da SpaceX. Então, o candidato do concurso da ESA, ele ainda tem que mandar documentações comprobatórias pelos correios, cara. Então, pelo amor de Deus, né, a SpaceX já deu um salto gigantesco na frente aí, melhorou esse procedimento, tudo pode ser feito através da internet. Eu não entendo por que a ESA ainda não fez isso. E uma outra coisa, cara, três dias pro candidato solicitar a sua isenção é muito pouco, pelo amor de Deus, né, a SpaceX também deu um salto gigantesco aí, melhorou isso, é praticamente um mês aí pro candidato solicitar a sua isenção, tudo pela internet. Período de inscrição da SpaceX também tá sendo bem maior agora. Então, ESA, vamos lá, cara, vamos lá, dá essa melhorada aí pros nossos candidatos, que com certeza isso vai melhorar a vida de muita gente, porque tem muita gente que perde a oportunidade de pedir a isenção, e é a cara que precisa, cara. São pessoas que esses R$95 vão fazer a diferença na vida delas. E elas perdem muitas vezes porque é um processo muito chato, né, você tem que mandar documentação pelos correios, pelo amor de Deus, né, existe uma coisinha chamada upload de documentos, né, que inclusive vocês utilizam aqui, que poderia simplesmente reduzir os custos do processo todinho pro candidato e agilizar o procedimento aí pra vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá, que eu acho que dá pra dar essa melhorada pro ano que vem, beleza? Então, quando você entra na sua página aqui do candidato, existe aqui essa parte aqui, né, onde você pode solicitar a sua isenção. Então, vamos lá, primeira coisa aqui, lembre-se, você tem que sempre observar o seu edital. Lá no artigo 30, ele fala das hipóteses, né, quais são as pessoas que têm direito à isenção. A primeira hipótese, tá aqui, ó, artigo 30, tá, artigo 30, qual que é a primeira hipótese? São os filhos menores de ex-combatentes da Segunda Guerra. Cara, isso aqui nem existe, Eza, pelo amor de Deus, tire isso aqui do edital de vocês. Tá bom? Isso nem existe mais, né, não tem mais filho menor de idade de ex-combatente da Segunda Guerra, né. Se não me engano, no concurso da SPC já tiraram isso, tá? Então, qual que é a segunda hipótese, né, que é o que interessa aqui pra gente? O candidato que for membro de família de baixa renda. Então, se você é membro de família de baixa renda, você tem que solicitar a sua isenção, tá certo? E você tem que mandar alguns documentos pra Eza, pra comprovar que você realmente é de uma família de baixa renda, beleza? Então, vamos lá. De acordo com a legislação vigente, desde que apresente, anexo ao seu requerimento, os seguintes documentos comprobatórios. A. Quais são esses documentos? A. Cópia dos comprovantes de rendimentos relativos aos meses de janeiro ou fevereiro do ano do concurso, ou seja, de 2022, das pessoas que compõem o seu grupo familiar e que residam no mesmo endereço que você. Então, vamos supor aqui, vou dar um exemplo, o que é geralmente o que acontece. Na sua casa moram você, sua mãe, seu pai e sua irmã, que tem 5 anos de idade. Então, vamos dar esse exemplo aqui. Esse é o seu núcleo familiar, são essas as pessoas que moram no mesmo endereço que você. A sua irmã, nesse caso, tem 5 anos, então você não precisa mandar nenhuma documentação dela. Ela não trabalha, ela não tem renda ainda, ela é dependente, tá? Então, você vai mandar, nesse caso, os documentos da sua mãe e do seu pai. Olha, aí, quais são esses documentos? Para este fim, constituem-se documentos comprobatórios. O quê? Sua mãe e seu pai, eles estão empregados? Se sim, você vai ter que mandar a cópia do contra-cheque ou da carteira profissional ou declaração do empregador com firma reconhecida. Se um dos dois, vamos lá, seu pai está empregado, então tem que mandar a cópia do contra-cheque dele ou cópia ou da carteira profissional ou ainda a declaração do empregador dele, tá bom? Com firma reconhecida, né? E, pelo amor de Deus, às vezes exigir firma reconhecida, né? Pelo amor de Deus, cara, isso nem é mais previsto em lei, né? Vamos tirar isso aí, por favor, tá? Então, vamos lá. Segunda hipótese de aposentados, pensionistas ou beneficiários de auxílio-doença. Doença. O que é que você vai ter que mandar? Vamos supor que tem um seu avô que mora aí na sua casa. Então, você vai mandar cópia do extrato trimestral do ano em curso ou comprovante de saque bancário contendo o valor do benefício do INSS ou de outros órgãos da Previdência, tá bom? Então, é isso que você vai ter que mandar aí, tá? Vamos supor que sua mãe seja autônoma. Ela seja uma manicure, por exemplo, tá? Ela presta um serviço ali, mas ela não tem uma carteira assinada. Então, o que é que você vai mandar? Ela se encaixa aqui, no 3, tá? Você vai mandar uma cópia do último carnê de pagamento de autonomia junto do INSS. Então, se ela for autônoma no INSS, tá? Você vai poder mandar isso. Ou se ela não é, ela não tá lá como autônoma no INSS, ela vai mandar o quê? Uma declaração de próprio punho. Ela vai escrever o tipo de atividade que ela exerce e o rendimento mensal que ela obtém. Então, ela vai colocar lá. Eu, a Maria, que sou mãe do Pedro, que é o candidato Pedro, né? O meu CPF é o tal. Eu exerço atividade de manicure. E a minha renda mensal, ela é de aproximadamente, ou a renda média é de aproximadamente mil reais, mil e quinhentos reais, mil e trezentos reais. Então, ela vai colocar isso nessa declaração. Tudo bem? E quatro, desempregados. Então, vamos supor que... Não, sua mãe, ela não trabalha. Ela tá desempregada, tá? Então, ela vai mandar a cópia da carteira profissional dela, formulário de rescisão do último trabalho dela, se ela teve... Ah, ela nunca teve carteira assinada. Então, ela não vai ter rescisão de contratos de trabalho, né? Se ela nunca teve um trabalho. Tá bom? Declaração informando o tempo que se encontra fora do mercado de trabalho e como tem se mantido. E o comprovante de seguro-desemprego, se for o caso. Ah, não tem. Então, não vai enviar, meu filho. Tá certo? Então, se sua mãe, de repente, nunca teve um trabalho de carteira assinada, né? Então, ela... Por exemplo, minha mãe nunca teve um trabalho de carteira assinada, pelo que eu lembro, né? Então, não envia. Tá bom? Não tem como enviar. Vai enviar somente o quê? Uma declaração informando o tempo que se encontra fora do mercado de trabalho. Olha, ó, eu tô fora do mercado de trabalho há 15 anos, tá? E nesse período, quem sustenta a casa é o meu marido, né? Com o trabalho dele, tá? Então, é isso que você vai enviar. Tá bom? B. Vai ter que enviar também a cópia do comprovante de declaração de imposto de renda de pessoa física ou declaração de isento, tá? Das pessoas que compõem o seu grupo familiar, tá? O candidato deverá apresentar a cópia do formulário completo da declaração e notificação do imposto de renda no ano do concurso, com base no ano anterior, né? O imposto de renda do ano anterior, de todas as pessoas maiores de 18 anos descritas no quadro da composição familiar. Então, nesse exemplo que eu tô dando, do seu pai e da sua mãe, você vai ter que mandar a declaração do imposto de renda do ano anterior. Tá bom? C. Você vai ter que enviar a cópia dos comprovantes de despesas relativas aos meses de janeiro e fevereiro, tá? Com o quê? Com habitação, né? Prestação de casa própria, aluguel, condomínio, instrução, mensalidade escolar, curso, comprovante de concessão de bolsa, tal, contas de luz, gás, telefone, celular, água, IPTU, tá certo? Dá uma lida aqui com mais calma, tá bom? Quatro. Com outras despesas que possam ser comprovadas, planta de saúde, PVA e outras. O que mais que você vai ter que enviar? Cópia dos comprovantes relativos à composição familiar. Então, você vai enviar o documento de identidade, o CPF das pessoas que moram com você, para os maiores de 18 anos, desde que não tenham trazido nenhum outro documento, certidão de nascimento, comprovante de escolaridade para os menores de 18 anos. Então, nesse exemplo que eu tô dando, a sua irmãzinha de 5 anos, você vai mandar a certidão de nascimento dela ou comprovante de escolaridade, tá bom? Com certidão de casamento e, no caso de casais separados, comprovantes dessa situação. Tudo bem? E aqui tem outros documentos aqui também. Beleza? Então, uma série de documentos, dá uma lida certinho nisso aqui e você vai ter que mandar isso aqui por correios, tá? Por correios lá para a ESA, tá bom? Então, é chatinho isso aqui, mas, infelizmente, é dessa forma que tem que ser feito. Tudo bem? Tem uma terceira hipótese aqui, tem uma terceira hipótese aqui que é o candidato que estiver inscrito no Cade Único. Então, nesse caso, a pessoa vai vir aqui, ela vai informar o NIS dela, tá? Ao enviar o meu NIS para o núcleo de inscritos do concurso, estarei, dessa forma, solicitando a taxa, a isenção da taxa de isenção para o presente concurso. Então, você vai colocar o seu NIS aqui, ó. Você vai colocar o número aqui, tá? Vai colocar o seu número, aceitar e vai confirmar. Tá certo? Nesse caso, vamos lá, ó. Nesse caso, o candidato que estiver inscrito no Cade Único, né, ele vai, desde que apresente anexa o seu requerimento, a cópia dos documentos citados na letra A e B do inciso 2, né, que são esses aqui, ó. A e B do inciso 2. Cadê? Inciso 2, A e B. Então, você vai ter que apresentar esses documentos aqui, tá? Aqui, esses aqui, tá certo? É, vamos lá, tá, 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 informando, ou, é, podendo ser substituída por uma declaração de que atende a condição estabelecida, de acordo com a legislação vigente, informando o número do NIS. Então, ó, pelo que eu tô entendendo aqui, ó, essa documentação, ela pode ser substituída por uma declaração de que atende a condição estabelecida, informando o número do NIS. atribuí-lo pelo Cade Único. Então, neste caso, a Escola de Sergente das Armas consultará o órgão gestor do Cade Único para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato, tá? Então, pelo que eu entendi aqui, na leitura do edital, o que que acontece? Nesse caso, se você tá escrito no NIS, você só precisa colocar o número aqui e confirmar. confirmar, né, veja se você concorda comigo, se você não concorda comigo, coloca aqui nos comentários, porque ele diz o seguinte, ó, quem tá escrito no Cade Único, né, vai ter que apresentar essas documentações, né, que a gente viu aqui em cima, tá, podendo ser substituída por uma declaração de que atende as condições estabelecidas, de acordo com a legislação. E como é que eu vou declarar que eu atendo? Informando o número do NIS, tá? Então, pelo que eu tô entendendo aqui, se você entendeu de forma diferente, fala pra mim aí, mas eu acredito que a minha interpretação tá correta, você vai simplesmente colocar o seu NIS aqui, tá? E até nisso, Eza, pelo amor de Deus, né, dá uma melhorada na cópia de vocês aqui, ó, escreve melhor aqui pro candidato, pra ele entender realmente, né, ó, candidato, basta você colocar o seu NIS aqui embaixo, que você já solicitou a sua isenção, você não precisa fazer mais nada, tá? Dá uma melhorada nisso aqui, por favor. Tá bom? E aqui a gente tem a terceira hipótese, que é o seguinte, ó, que é o seguinte, vamos lá, terceira hipótese, que eu vou colocar aqui na tela pra vocês, que é o seguinte, ó, o candidato doador de medula óssea cadastrado em entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde nos termos da legislação em vigor, desde que apresente anexa ao seu requerimento a carteira de doador de medula óssea ou declaração de doador emitida por entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, tá? Então você vai mandar essa documentação por aqui, ó, você pode nos enviar até duas imagens fotografada ou escaneada frente e verso da sua carteira de doador, então você vai clicar aqui e vai fazer o upload da foto da sua carteira de doador, né, da sua documentação que comprova que você é doador de medula óssea, tá? Beleza? Lembrando que caso o seu pedido de isenção não seja aceito, você vai poder solicitar uma revisão do seu pedido encaminhando expediente via postal à sessão de concurso da Escola de Saúde das Armas. Pelo amor de Deus, cara, revisão por Correios não, cara, a gente tá no ano de 2022, né, vamos mudar isso aqui, Eza, pelo amor de Deus, tá bom? Então caso não seja aceito, você vai poder mandar em até dois dias úteis, a conta da data de divulgação do resultado do seu pedido, você vai poder solicitar uma revisão, tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês o seguinte também, ó, quando você envia a documentação pelos Correios, e aí eu vou mostrar o endereço certinho pra você, pra onde que você deve enviar, você vai ter que vir aqui, clicar aqui e vai colocar o código de rastreamento pra que a Eza rastreie a sua documentação e saiba que tá chegando lá. E tudo isso, Eza, poderia ser substituído por simplesmente o cara vir aqui e fazer o upload da documentação dele, né, mas não sei porquê vocês estão querendo dificultar a vida do candidato fazendo isso aí, tá bom? Então, quando você solicitar, quando você enviar pelos Correios, você vai e vai colocar aqui, ó, e vai clicar aqui e vai enviar o código de rastreamento. Cara, se o cara mora no Acre, se o cara mora em Boa Vista, se o cara mora fora do Brasil e ele vai vir só pra fazer a prova, como é que o cara vai mandar isso pelos Correios? Porra, a taxa de envio pelos Correios dessa documentação vai ser maior que R$95, cara. Então, por favor, vamos mudar isso aqui, Eza, por favor, tá certo? E aí eu vou mostrar o endereço certinho agora pra vocês, pra onde você deve solicitar enviar a sua documentação, tá bom? Então vamos lá, pessoal, ó, pra você saber pra onde você envia a sua documentação, você vem aqui, ó, sistema tira dúvida, tá? E aí você vai colocar aqui o seguinte, ó, vou esperar dar uma carregadazinha, você vai colocar aqui, ó, endereço. E aí, ó, a segunda, o segundo resultado aqui, ó, ele mostra a documentação deve ser enviada para o seguinte endereço, tá esse aqui, ó, o endereço lá da Eza, em três corações, tá bom? Então, esse que é o endereço que você deve enviar a sua documentação lá para a Eza, tudo bem? Tranquilo? Então, eu espero aí que tenha ficado claro pra vocês como que faz pra solicitar a sua isenção, né? É um processo chatinho. Aqui, ó, também dá pra você baixar o manual do candidato, tá dando erro agora, né? Quando eu clico aqui, ele tá dando um erro nesse exato momento que eu tento agora, né? Mas, de repente, quando você for fazer, já vai, já vai tá funcionando, tá certo? Você já vai tá conseguindo baixar o seu manual do candidato, onde, normalmente, eles trazem as informações de uma forma mais fácil de ser observada. Mas vamos lá, Eza! Vamos lá, hein? Coloca aqui nos comentários você. Vamos pressionar a Eza, pra Eza dar uma melhorada nesse processo de isenção deles, que ainda não tá legal. Beleza? Então, espero que tenha ajudado vocês. Lembra que até amanhã essa solicitação, você tem que enviar a sua documentação, tá bom? Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau!